Eu tinha dito que seriam 7 vídeos, mas eu vou fazer mais do que 7, então esse é o 7º vídeo, mas vamos ter mais do que 7 dicas aí. Nesse vídeo eu vou dar a dica pra você de como você se virar numa conversa em inglês. Então, às vezes você tá numa conversa ali, você tá aprendendo inglês e tal, e como que você vai fazer pra você se virar? Se você não souber exatamente o que você tem que falar, você vai ter que buscar uma outra forma de falar a mesma coisa que você quer falar. Então, no início é difícil, mas essa é uma tática, é uma técnica, uma ferramenta muito importante de você usar pra você conseguir sair de situações que você, às vezes, acaba entrando numa conversa. E serve pra dois casos, quando a pessoa fala uma coisa que você não entendeu, ou quando você quer falar uma coisa que você não sabe. Se a pessoa falar uma coisa que você não entendeu, você tenta perguntar aquela palavra que a pessoa falou, é What did you say? Você pode perguntar o que você disse, né? Sorry, você pode pedir desculpa, né? Sorry, I didn't understand one word that you said. Então, eu não entendi uma palavra que você disse, daí a pessoa vai repetir, né? Com mais calma. E aí, quando a pessoa repetir, você fala, what is that? Aí você pode tentar repetir a palavra que a pessoa falou, né? Então, é uma técnica aí pra você conseguir se virar e não travar na conversa. Sempre manter a calma, ficar tranquilo. E quando a pessoa fala, você, de uma certa forma, você memoriza, aquilo fica gravado na sua mente. Então, você tem que tentar se concentrar e repetir o som que você ouviu na sua mente, pra você conseguir ver se você entende, né? Às vezes, com sotaques diferentes, fica bem diferente do inglês americano, por exemplo. A gente tá mais acostumado a ouvir o inglês americano, né? No meu caso, eu fui pra Austrália e isso acontecia muito. A pessoa falava alguma coisa pra mim e eu tinha que parar e tentar repetir e fazer, nossa, com o que que isso parece com o inglês americano? E daí, às vezes, eu conseguia. Então, era normal, assim, esperar uns 5 segundos, assim, pra você pensar, tentar ouvir de novo o que a pessoa falou na sua memória, repetir, e você conseguir entender aquilo lá. Então, às vezes, você tem que perguntar, como eu disse, pra conseguir sair dessa situação. E também quando você vai falar. Às vezes, você não sabe falar uma palavra na frase que você quer falar, aí você pode perguntar pra pessoa pra ela te ajudar. falar, how do you say a thing, né? Aquela coisa que você usa pra fazer tal coisa. Então, você pode usar dessa maneira também, né? Como você diz aquela coisa, né? É muito importante saber essa palavra coisa, né? Que você vai utilizar pra você sair, pra você sair dessa situação, né? Então, essa dica é pra quem já tá começando a falar, pra quem já tá desenvolvendo. Mas, muito importante você manter a calma, e tentar achar outro jeito de falar a mesma coisa, né? Tentar achar a solução aí pra você conseguir falando. Beleza? Essa é a dica, então. E até o próximo vídeo.